É gente, como vocês já sabem, no último vídeo eu fui ameaçada pra me encontrar com a Exo Renela E hoje seria o dia que eu deveria me encontrar com ela, só que assim Hoje, não tô preparada pra isso, entendeu? Que isso, ô, para aí, ô, calma aí, calma aí, ô gente, calma aí, não precisa disso, ô Para, não chuta, não, não, Letícia, que isso? Que isso? Ele é o irmão, ele é o irmão dela É, é, esse é o irmão, a pessoa que tá me reaçando Não, você não vai sozinha, tá louco? Vai ela, vai ela, não, vai ela e ele, e vai eu e a Letícia Você dá um pau nela de novo e eu vou arrebentar a cara dele E gente, como vocês já sabem, no vídeo anterior, o irmão dela me ameaçou Até eu vou falar pro meu editor, colocar algumas cenas pra vocês no final do vídeo É gente, como vocês viram aí, meu irmão ficou assustado, nervoso E até eu fiquei assustada, mas eu não quero me meter em nenhuma briga E ele me falou só pra me encontrar com ela, só que assim, não tô preparada Só que assim, não tô preparada pra me encontrar com ela Porque dá aquele medo, não sei o que vai acontecer Porque ele quer que eu vou sozinha, nem ferrando que eu quero ir sozinha E é gente, eu não quero ir porque eu sou uma menina de 14 anos e eu não quero me envolver mais nisso Meus pais falaram pra eu parar de me envolver nisso Então eu vou fazer o que eles tão mandando, não vou ir nesse lugar, nessa praça que eles querem Que eu já sei que praça que é, uma vez eu fui nessa praça, eles me viram um dia Mas enfim gente, eu não vou nisso, não quero me meter em mais nada Pra mim eu quero acabar com isso Mas eu tô com medo de não ir, tipo, eu não tô com vontade de ir e dar alguma coisa comigo depois Mas não vou querer ir nisso, porque eu não tô querendo ir e eu tô com medo de me envolver nessas coisas erradas Mas eu vou ouvir meus pais dessa vez, eu não vou ir nisso E eu tô com medo de não ir, acontecer alguma coisa comigo depois Mas eu sei que Deus tá comigo e não vai acontecer nada E meu irmão até mandou um áudio pra minha mãe que eu vou mostrar pra vocês Ele todo bravo falando pra minha mãe pra eu não ir nesse negócio Porque ele tem medo, né gente, de acontecer alguma coisa comigo nesse lugar E eu vou mostrar esse áudio pra vocês agora É gente, esse foi o áudio que meu irmão mandou pra minha mãe aqui, ela encaminhou pra mim Ele mandou o áudio de amanhã e ó Mãe, amanhã eu vou nessa praça aí sozinho, tá? Aí eu vou resolver isso aí do meu jeito, senhora Tícia Pode deixar que eu vou É gente, ele não quer que eu vou nem ferrando nisso Porque ele tem medo de acontecer alguma coisa comigo e ele vai nisso E eu não quero que meu irmão se meta nisso Porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa com ele, entendeu? Mas eu não sei o que que tá acontecendo mais na minha vida Mas enfim, gente, não quero que meu irmão se envolva nisso Porque são pessoas perigosas, eu não quero que ele se envolva Com o que ele não quer que eu me envolva também Mas eu acho que ele tá indo com o meu primo Que é meu primo é policial, pra quem não sabe Ele é policial, ele sempre ajuda a gente Quando a gente mais precisa, ele sempre tá ajudando a gente Então provavelmente meu irmão tá com o meu primo Que ele é policial Então eu acho que não vai acontecer nada Porque tá um policial, entendeu? Então eu acho que não vai dar em nada E gente, agora são quase 10 horas já Eu acho que ele já tá indo pra lá Eu me preocupo muito com meu irmão E eu não quero que nada aconteça Então eu vou ficar aqui em casa Vou ficar mandando mensagem até ele chegar E até a hora de ir embora E eu quero ver como que vai ser tudo isso Porque, sério, tá muito tenso E eu não queria que minha família se metesse nisso também Porque só foi eu mandando um áudio pro cara E eu não devia ter feito isso Me arrependo muito É gente, tô aqui faz um tempinho já Já tô alguns minutinhos aqui Meu irmão não dá resposta de nada Tipo, tô olhando meu celular toda hora Pra ver se ele manda alguma coisa Porque já passou de 10 horas E ele não me respondeu ainda Eu não sei se eles conversaram Não sei de nada Ele não tá me respondendo mais E eu tentei ligar pra ele Não me atendeu Agora eu só vou esperar ele me retornar de volta Pra me dar alguma resposta Do que que tá acontecendo naquela praça Ai, gente Minha irmã tá ligando Vou atender Oi, Léo Oi, Letícia, bom? Bem, como foi as coisas aí? Então, deixa eu falar Eu fui lá na praça A amiga já tava lá Ah, ela tava? Ela foi mesmo? Mas... Hã? Ela foi mesmo? Foi Aí eu tava chegando Na hora que eu parei na praça Ela viu o descendo do carro E aí ela já saiu correndo Ela entrou dentro de um carro prata Saiu correndo? Sim, sim Hã? É, tipo, não correndo Tipo assim, ela tava perto de um carro Certo Aí ela tava meio longe Aí ela saiu andando no rato E entrou pra mim no carro Tipo, eu acho que ela me reconheceu E como você não tava junto Ela saiu Só que aí Esse cara que tava no carro Eu acho que era o irmão dela, entendeu? Certo Aí eu acho que como eles me viram Com certeza Eles... Já saíram Eles viram o que você me contou Né? Me reconheceu e tipo, foi embora Aham O que eu acho? Eu acho que eles nunca mais encheu o saco Porque viu que eu sei E eu fui tipo, eu acho Cara de bravo Certo E aí eu resolvi Eu falo, mano, cadê aquele cara? Aquele c*** Então tá Aí eu catei E... Entrei dentro do carro Mas ele já tipo Ele tava do outro lado da rua Então eles foram pra um lugar Então tá Então tá Então tá bom Tá Agora ele já sabe que eu sei E aí se eles encheram o saco Eu vou atrás mesmo Não tá certo Mas Léo, obrigadão por ter ido No meu lugar assim De verdade Foi ele coronado O coronado me levou de carro E eu vou sair do carro Você não foi com o primo? Não, o primo não tava aqui não O primo não tava? Ele foi coronado Ah, mas pelo menos não aconteceu nada É sim, Jessica Pelo coronado tava quase pronto Eu tô lá na cabeça Então tá bom Mas brigadão De verdade Te amo Por cuidar de mim Essas coisas Não, tá bom Então tá Beijo Beijo, obrigada Te amo muito Tá bom Tchau Tchau, beijo É, gente Graças a Deus Que não aconteceu nada Graças a Deus Que a menina Saiu correndo Mas eu não entendi Por que ela saiu correndo Não sei Por... Não sei Não sei Não sei se ela viu meu irmão E ficou assustada Saiu correndo Só que o problema é Agora O irmão dela descobriu Que eu avisei Não era pra avisar ninguém Mas enfim, gente Deu tudo certo Entre asas Espero que meu irmão falou Seja a verdade Espero que ele não corra atrás de mim Esqueça eu Mas gente Deus tá comigo Deus sabe de tudo Que tá acontecendo Mas é isso Não sei mais O que eu faço Gente Já falei mil vezes Isso Mas real Não sei mais O que eu faço Mas enfim, gente O bom que não aconteceu nada Com o coronado Nem com o meu irmão Porque o coronado tava junto Então O bom que não aconteceu nada Com eles O bom que a menina Saiu correndo Então Então O que? O que número que é esse? O que número que é esse? Ah não Ele tinha certeza Que isso tinha morrido Já Antes O que é esse? É isso? Eu vou te chamar Não sei mais que Não sei mais que Não sei se , mas então Tchau, tchau.